Minha ilusão é paz, não obedece a dor Tis três é pela unidade que não sou de mim Eu sou de mim, não sou Se lá voltar, se lá voltar Que coisa linda, que coisa linda Não escorrer, não escorrer Os homens e os beijinhos Só linda no ar E os beijinhos que eu deixei Na sua boca Tentro de os meus braços Os abraços são De sangue e os te abraços Você não dá pra dozinho Pra dozinho, pra dozinho Abraço-se pra coxinho O cigarro e o seu carinho Se tá bem Pra cá, pra dozinho Negócio de você Dozinhozinhozinhozinho traditions Um aspecto um dos um dos um dos que vem um dos Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda Dos homens, virgínia, salada no mar, que os virgínios quer dar fé na sua cor Dentro dos meus braços, os abraços são de cem milhos de abraços Dos homens, virgínios quer dar fé na sua cor Dos homens, virgínios quer dar fé na sua cor Você é meu gos, j'ai dançado, jim, jim, jim Mãe, se ela voltar, se ela voltar, coisa linda, que coisa linda Os homens nos beijinhos, salada no mar, e os beijinhos que eu aderço a paz do lugar Têm juntos os brazinhos, os abraços, o som de os segredos das braças Têm juntos os braços, o som de os segredos das braças Abraços de manchinhos, o som de os segredos das braças Fui para acabar com de e o seu germus em conc advance Têm juntos os braço de manchinhos, o som de os segredos das taculas Têm juntos os braços da sua foto Só com o botão tirar, talvez os braço de manchinhas Têm juntos os braços de manchinhos, os braços de manchinhos, os braços Têm juntos os braços de manchinhos, e os bicicleta Têm juntos os braços de manchOP O que é isso?